Começando mais um isso por aquilo e hoje eu tenho o prazer de receber a chefe daqui e ela tem um desafio, né? Muito desafio. A gente gosta de comer. A gente gosta de comer. Comer é maravilhoso, Márcio. Comer é bom, faz parte. É bom. Só que hoje a oferta de comida ela é enorme, então se a gente consegue comer com um sabor mais, nutricionalmente, com alguma vantagem, melhor. Então eu tenho um desafio hoje pra você. Quero saber que prato você consegue fazer muito saboroso e que eu tenho ali que seja nutricionalmente rico. Combinado. E magrinho. Magrinho. Então nós vamos no espaguete carbonara. Adoro. Numa outra versão. Ah é? Numa versão mais light. É. Como que é? Então vai sair as gemas e o queijo pecorino, o queijo parmesão e vai entrar creme de castanha de caju, que é extremamente saudável, com crocante de castanha do Pará também. Então são duas castanhas nutricionalmente, acredito eu, muito boas. Quero ver como que vai ficando. Vambora? Quero ver. Então vambora. Vamos pôr então o nosso espaguete pra cozinhar. O cozimento normal, como se fosse de uma massa comum. Ser sal, né? Sal. A aguinha tá fervendo. A água tá fervendo. Aqui eu separei uma porção, Márcio, pra duas pessoas. Tá bom. Então a gente joga aquele direito. Pronto. Acomodou na água, ele tá todo submerso, a gente deixa ele quieto. Quanto tempo? Não precisa ficar seis minutos no máximo. Enquanto a nossa massa tá cozinhando, eu vou bater a castanha. Essa castanha é grande. É, olha, é uma castanha de caju que ficou hidratada por algumas horas, pelo menos umas seis horas. Ah, tá. E aí aquela água joga fora e nós vamos bater no liquidificador. E aí ela cresce? Ela cresce, ela fica inchada porque ela fica hidratada. Então vem aqui comer. Vamos pôr aqui a nossa castanha. Castanha hidratada. Pra esse tanto de castanha, vamos ver se com meio copo de água ela bate. Se não bater, a gente vai pôr um pouquinho mais. Tá bom. Agora um refogado mais ou menos tranquilo. Então a gente vai de azeite. Pra essa quantidade, umas duas colheres de sopa. Vamos pôr duas colheres de cebola ralada. E precisa ser ralada. Ai, pode ser picadinha? Não, não pode. Tem que ser ralada. Alho. Um dentinho pequeno pra essa quantidade. Por quê? Ele é um creme muito suave. Então você não pode pôr na boca e já vem aquela sensação do alho. Não dá. Um dentinho pequeno. Tá. Já é suficiente. E aqui a gente vai deixar refogar um pouco. E agora vamos pro nosso creme de castanha. Creme de castanha. Bonito. Ah, mas agora, ele é branco. Como é que eu vou lembrar do carbonara nessa cor? O que vai resolver a nossa vida? Açafrão da terra. Ó. Um pouquinho de açafrão e você vai vendo o tom. Senão pode também ficar muito amarelo. Ah, mas agora tá faltando alguma coisa. Pimenta. Também. Mas aquele sabor de queijo, o que a gente vai resolver? Queijo. Levedura nutricional. Mentira. Verdade. Sério? Sério. Ela que vai dar aquele fundinho de queijo. Vamos pôr um pouquinho da água do cozimento, que esse também é um outro truque super bacana. Você já vem com essa água com amido, então você não perde a consistência no seu molho. Agora esse aqui a gente vai deixar aqui um pouquinho. No carbonara vem sempre um baconzinho. Não que eu seja fã, mas tem sempre um bacon. O que que substitui o bacon? Um bacon, um guanciale, uma pancheta. O que substitui? Eu fiquei pensando, ó, quando come, falta aquela... Aquele crocantinho. O crocantinho. Nós vamos resolver com a castanha do Pará. Tá. Então você tinha a castanha do caju e agora a castanha do Pará. Agora tem a castanha do Pará. Ah, mas aí, não é a mesma coisa. Então o que que nós vamos fazer? Nós vamos pôr um pouquinho de água. Um pouquinho de açúcar. Esse açúcar fit. Vamos lá ver. A gente já vai fazer uma castinha. Muito pouquinho. Porque a ideia aqui não é... Adoçar. Não é adoçar. E o picante a gente vai resolver com pimenta de caiena. Eu gosto de pimenta de caiena, mas pode ser a pimenta que tiver disposto, que tiver... Que gostar. Que gostar. Se é pra ser picante... É pra ser picante. É pra ser picante. A ideia aqui é ela formar uma casquinha. Entendi. Uma leve casquinha. Pra quê? Pra lembrar ou chegar mais perto possível... Da crocância do... Da crocância do bacon. Tá. Tá bonito. A gente vai mexer. Bora. Bora. Vamos tirar nossa massa. Vamos tirar nossa massa. Não ficaram. Vamos lá. Aqui a gente vai mexer. Aqui daria, dependendo das pessoas, até três porções. O segredo pra servir uma massa bonitinha, igual em restaurante, ó. E voilá. Agora é só comer. Agora é só comer. É só comer. É só eu que provo. Posso? Acho bom, né? Olha que beleza, gente. Parece um prato daquele restaurante, sabe? Caro que eu não vou. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Eu posso pôr um queijinho ralado em cima, se eu quiser? Ou a receita não permite? Pode. Não, até permite. Você... A ideia era diminuir o valor calórico do prato. Mas, de repente, se você vai pôr o queijo, você tira a levedura nutricional e põe o queijo. Entendeu? Aliás, eu preciso mandar um beijo pra Julia Ferracioli, que é a Nutri de Ribeirão Preto, que fez os cálculos pra mim. Uma porção do carbonara tradicional girava em torno de 800 calorias, alguma coisa. Nessa versão gira em torno de 400... Uma porção, um prato desse que eu tô comendo. Uma porção. Uma porção de 70 gramas de massa. Maravilhoso. Ah, que bom. Muito bom. E ele é picante, né? Ele tem essa pimentinha, tem a crocância da castanha do Pará. Isso. E você não disse que isso é sem queijo. Não é? Você não disse. Aliás, a levedura nutricional foi uma descoberta também. Eu não usava, não conhecia e... Olha, você tem que provar também. Porque a minha opinião vale muito pouco. Não, vale... Você é chefe. Não, vale muito. Eu sou guloso. Vale muito. Tá muito boa. Muito bom, parabéns. Que bom. Olha, adorei. Quero voltar depois pra gente fazer outros pratos. Combinadíssimo. Marcado. Tá muito bom. De verdade. Obrigada você também. Obrigado você.